Música Hoje eu vou falar sobre um assunto que algum tempo Deus tem tocado que eu preciso falar e da palavra de Deus e o diabo não queria que você ouvisse essa mensagem eu cheguei hoje a noite, 5 para 5 quando eu abri a porta do carro eu trouxe tudo, trouxe tudo, trouxe coisa para pessoas trouxe presentes, trouxe a minha mensagem todos os objetos que eu ia usar só faltou o principal, o esboço cara, eu fiz a viagem mais rápida Deus abriu o mar vermelho quando você chegar em casa, você mora ali pela redenção e tivesse uma passagem pelo seu quintal mas chegamos e então essa mensagem de vez em quando nós temos que relembrar algo que Deus me deu muitos anos atrás sobre controle da mente nossa mente é um problema é a nossa maior riqueza e nosso nosso maior problema também Deus, quando a Bíblia diz que Deus nos criou na sua imagem e semelhança a maior parte da nossa semelhança com Deus acontece dentro da nossa mente somente o ser humano ele tem essa mente incrível criativa infinita em seu pensar e na sua comunicação então quando a Bíblia fala de emoções quando a Bíblia fala de coração ele se refere a mente quando fala de mente é mente e quando fala de cabeça que em dois ou três lugares fala é também a mente e essa mente na verdade é o setor é é a é onde se aloja a nossa alma a nossa alma ela funciona tá dentro da nossa mente que inclui nossas emoções tá nossos nossos fatores de volição de decisão de tomar uma decisão de raciocínio nossa memória tudo isso acontece dentro da nossa mente e e é um problema é um problema porque com com a queda do homem com o pecado com a maldição do pecado nós perdemos controle da mente e Deus nos ensina no livro de provérbios que sobre todas as coisas nós temos que preservar nós temos que guardar nós temos que cuidar da nossa mente porque é da nossa mente que flui o resto da vida eu me converti muito cedo né como criança e e pela graça de Deus Deus me deu uma vontade de ser a um filho agradável tá agradável a Deus eu nunca passei por aquela época né tem 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 pai que acha que rebeldia é uma parte normal do filho e eu acho que até que é mas mas não foi assim comigo eu fui fui inverso eu fui aquele filho né que todo pai queria ter toda mãe queria que eu já estava vendo a parte de herança só que só que meu pai tem noventa e um anos já desisti eu vou morrer antes dele tô só brincando ah mas o o então eu não passei para aquelas épocas mas uma coisa eu descobri que eu tinha problema de controlar a minha mente e quem não controla a mente não controla mais nada a Bíblia ensina e você sabe pros homens o nosso maior vamos com rara exceção aqui na igreja eu acho que tem duas exceções né e uma não sou eu o maior problema da mente dos homens o pensamento qual é qual é o problema da mente do homem os homens não querem nem falar estão tudo olhando qual é o maior problema do pensamento do homem diga de novo só os meus diáconos aqui estão falando isso aí eu já falei para eles falarem porque os homens ali não vão falar não os homens tem até medo de falar isso porque aí tu é tallado é eu tenho péssimas notícias para você mulher o seu homem a mente dele o maior problema da maior luta que ele vai ter é imoralidade pensamentos imorais se ele não tiver essa luta como homem talvez a luta dele é outra deu para entender né muitos e muitos anos eu ficava pensando qual é eu não tinha eu não tinha coragem nem perguntar da minha mulher porque aí ela ia me perguntar entendeu tem pergunta que você não pode fazer porque aí vem a pergunta de volta eu queria perguntar dela assim qual é o teu maior tu tem problema e as vezes ela diz assim o diabo aperreia a minha mente né mas um dia nós conversamos sobre isso anos atrás e eu descobri e ela tem lutado muito com isso e tem falado e tem ensinado sobre isso as mulheres também tem um problema com a mente mas não é imoralidade homens já vou tirar não as mulheres não são caidonas por você como você imagina o cara olha para a mulher ah ah isso não é problema para as mulheres aliás a maioria das mulheres depois de uns depois de poucos anos se nem tivesse mais sexo era até melhor ah entendeu aliás alguns casamentos não tem mesmo ah mas a mulher tem problema com o pensamento o problema da mulher chama-se o pica-pau uma obsessão vira uma obsessão ela pensa uma coisa pensa uma coisa meu marido está me traindo ela não consegue dormir ela não consegue comer ela não consegue fazer mais nada é horrível a mulher não consegue dormir direito tem mulher que está entendendo tem umas que estão rindo ah vai te pegar ainda o pica-pau não chegou em você mas vai pegar e nós já explicamos isso na oficina do casamento para os jovens que claro não estiveram a diferença assim a mulher ela pensa todo tempo com os dois hemisférios a mente os dois hemisférios são ligados o homem não o homem só pensa com um lado por vez então o homem quando ele vai dormir ele diz desliga aí a mulher não a mulher diz desliga aí o outro começa a mente da mulher é tipo um inferno não tem alívio nem de noite nem de dia a mulher anda de obsessão em obsessão é é ou não é é ou não é é horrível é horrível depois que eu entendi isso sobre a mulher eu digo Deus grato sou por poder desligar a mulher não consegue desligar né então na minha adolescência eu queria agradar a Deus e assim uma vez o pastor pregou sobre aquele negócio de você tomar a ceia do Senhor indignamente quando eu cheguei na minha adolescência a minha mente aquela curiosidade sexual aquilo que acontece as conversas dos amigos os desenhos né que são passados na sala de aula naquele tempo onde eu tinha o celular graças a Deus cara eu pensava em sexo toda hora em moral toda hora era toda hora toda hora e eu não queria eu sabia até na hora de tomar as ceias naquela hora eu queria ser católico porque o católico é o seguinte católico come só o pãozinho né a hortezinha e o padre toma o vinho todo né e eu não é eu tinha que duas vezes eu tinha que tentar concentrar aí eu eu não quero morrer me dê só uma gripe né porque não conseguia tirar naquela hora a imoralidade não conseguia era horrível e aí eu aí eu descobri uma técnica eu descobri uma técnica eu inventei uma técnica os cientistas descobriram 40 anos depois a mesma técnica olha só eu estava na frente dos cientistas era assim quando você balança muita cabeça não dá pra pensar você fica meio tonto e não dá pra pensar aí eu ficava assim amém era horrível os cientistas descobriram recentemente a mesma coisa olha só eu vi eu vi já vi em dois já li e já li já vi em dois programas que é assim ó você também não pensa você consegue controlar mas você já pensava passar o dia todinho porque a minha cabeça era igual a cabeça dos homens no tempo de Noé seu pensamento era continuamente perverso entendeu eu tenho eu tenho péssima notícia pra você mulher a cabeça do seu marido é desse jeito uma vez um membro da igreja disse é tão perverso eu vou falar pra minha mulher o que passa na minha cabeça eu digo não faça isso eu vou fazer pra ver se eu me livro disso eu digo não faça isso não faça esse método que eu vou ensinar pra você não eu vou fazer aí ele fez perdeu foi a mulher a mulher disse tarada a mulher chegou meu marido é tarado tu não acredita o que ele pensa eu realmente não tenho ideia aí depois que ele falou pra ela aí eu os dois ficaram doidos os dois os dois os dois doidinho doidinho eu vi recentemente doidinho estão endoidando ela outra esposa e eu queria aí depois da técnica de balançar a cabeça aí eu desenvolvi outra outra metodologia passa cachorro porque o diabo é o cão né e pra cachorro sair passa passa aí eu comecei passa diabo passa 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 e o diabo não ia embora não ia embora o diabo ria mais do que vocês porque não funcionava eu me lembro uma vez eu entrei numa sala e eu entrei assim meio rápido e eu tava assim tá eu tava lutando e passa diabo passa passa quando eu olhei cheio de gente olha meu pai falou assim como é que é digo passa passa e rum melhor sorvete que existe passa e rum hoje eu entendo porque que Deus deixou eu passar por tanto trauma com vontade de não ser daquele jeito porque o cristão ele não tem vontade ele é uma luta dentro de si né é uma luta e o cristão então ele não quer mas ele é e não quer e não é aí eu entendi porque que Paulo escreveu aquelas aquelas coisas em Romanos mas um dia Deus me deu o segredo e o segredo eu vou passar pra você hoje à noite que tem ajudado milhares de pessoas e tá na palavra de Deus porque quando você toma as rédeas da sua mente isso ajuda você não somente nessa questão dos seus pensamentos imorais ou obsessivos mas ajuda você a focar na sala de aula e você então se torna um aluno melhor quando você toma as rédeas ajuda o seu poder de concentração em resolução de problemas te ajuda em todas as áreas da sua vida porque a sua mente é a central de comando da sua vida da sua existência de tudo que você faz tá aqui então hoje eu quero falar sobre controle da mente segundo Coríntios capítulo 10 verso 5 Deus diz que o nosso objetivo um dos nossos objetivos como filho de Deus é levar cativo todo pensamento a obediência de Cristo né vamos dizer isso aí um dos objetivos de Deus é levar todo pensamento cativo a obediência de Cristo é colocar rédeas em nossa mente segundo Coríntios capítulo 10 verso 5 para você que está anotando certa vez Jesus estava andando com seus discípulos e estavam com fome estavam passando por um por um campo cheio de trigo e as cabeças as espigas de milho estavam de trigo estavam maduros então eles pegavam um pouquinho e debulhavam assim e jogavam na boca né aí os fariseus viram disseram assim estão comendo estão comendo sem lavar as mãos né que tinha aquele cerimonial e Jesus falou assim não é o que entra na boca que contamina é o que sai é o que sai mais tarde ele explica isso ele diz assim porque o que sai da sua boca provém do coração do que o coração está cheio a sua boca fala não tem aquela pessoa que só fala besteira adivinha o que está na mente dessa pessoa só besteira então é importante nós controlarmos nossa mente porque a nossa mente então é o comando central da nossa vida por isso Jesus diz assim o adultério não começa quando o casal vai para a cama marido de um com a esposa de outro marido de ninguém com a esposa de ninguém não não é ali o adultério começa no coração na mente começa na mente quando você começa a fantasiar você começa a pensar começa a planejar é ali que começa Jesus ali já começou o pecado a parte física é só o resultado é só o resultado o pecado já esteve aqui por isso que quando alguém assim trai a mulher ou a mulher trai o homem não pense que foi assim de noite para o dia não isso já vinha aqui ó cogitando e a mente ela vai controlar os nossos comportamentos por isso que a Bíblia diz também a questão de raiva a raiva é uma falta de controle da mente eu tive agora nessa semana passada com os amigos e eu vi que o filho deles tem uns acessos de raiva muito grande eles moram eles moram na Flórida gente só uma dica para você que gosta de passear e agora o dólar está baixando mais pessoas vão passear na Flórida as passagens estão em promoção só entenda uma coisa na Flórida anda todo mundo armado aquele ato de terrorismo onde mataram aqueles 49 lá no clube gay sabe por que que mataram 49? sabe por que que um homem conseguiu matar 49? porque ali era proibido armas era proibido armas aonde? ali é um dos nos bares é proibido arma então os terroristas já sabem que ali eles podem eles podem assaltar eles podem entrar sem perigo porque os floridianos andam armados cara depois que o Obama foi eleito todas as indústrias sofreram o comércio sofreu tudo está em caos por causa das muitas medidas que ele é muito ecologicamente correto e está acabando a economia mas uma uma indústria está dez vezes mais sabe qual é? das armas armas e munições porque todo mundo está achando que ele vai proibir e não não está todo mundo com armas todo mundo armado e na Flórida tem uma das leis mais simples você bater na porta a noite de alguém ele achar que você está agredindo ele mete a bala e depois se explica é então não se você estiver perdido lá fique perdido a noite toda fica rodando rodando de repente a polícia vai te parar aí você explica eu estou perdido eu brasileiro brasileiro no mapa GPS quebrar stop stop aí eles vão te ajudar vão te ajudar mas não bata na porta eu estou perdido entendeu? se você bater o seu carro na Flórida não sai como a gente sai aqui na rua aqui pô mas eu vou bater no meu carro entendeu? é assim o cara acha que você vai agredir ele tem esse direito né? o pessoal anda armado só para você uma dica então eu fui nessa família e tem três morando em casa e tem três armas a mulher anda armado o homem anda armado né? e quando anda todo mundo armado ninguém se mata entendeu? como é coisa é o assaltante não assalta porque ele sabe ele pode pegar você mas tem dois ou três ou quatro ou cinco todo mundo que estiver perto tem uma ele pega um e entendeu? o terrorista podia ter matado um ou dois mas ele já tinha morrido e tinha salvo quarenta e poucos a teoria é outra é outra teoria de vida outra filosofia de vida então eu vi assim a mulher está armada o homem mostrou lá a pistola nove milímetros dele trinta e oito da mulher né? e o filho dele baita de uma arma aí eu vi um acesso de raiva do filho dele numa situação lá aí eu falei depois para ele eu digo cara eu acho que o seu filho não devia ter essa arma porque ele não tem domínio ele é muito novo ele não tem domínio da mente e vai que ele deixa essa ira dominar ele pega essa arma mata alguém e talvez esse alguém seja você e o pai disse eu vou tirar essa arma já deve ter tirado a arma do filho eu estou usando esse exemplo os assassinatos de raiva essas coisas é falta de controle da mente então é importantíssimo Deus quer que você aprenda a mente é o comando central da nossa vida segundo Deus quer é importante você tomar as rédeas da sua mente porque Deus quer e tem capacitado você a fazer isso em provérbios capítulo 15 verso 26 provérbios 15 e 26 o senhor detesta os pensamentos maus mas se agrada das palavras boas ou dos pensamentos bons dependendo da sua tradução Deus detesta os pensamentos maus mas se agrada dos pensamentos bons Deus se agrada quando ele vê você e Deus sabe que é difícil nesse mundo assolado pelo pecado pela perversidade hoje mais do que nunca e ele sabe que é uma grande adoração a ele é um grande louvor maior do que todos os corais do mundo cantando de uma vez só você controlar o seu pensamento é um louvor muito mais elevado a Deus do que você cantar uma música declamar uma poesia pregar uma mensagem então Deus diz assim Deus se agrada disso os pensamentos bons ele olha e vê seus pensamentos limpos bons puros santos ele se amarra nisso ele gosta disso primeiro Pedro capítulo 4 verso 7 diz que que é importante a mente limpa terceiro é importante você tomar as rédeas e controlar a sua mente porque Deus nos ensina que você se torna como você pensa você se torna como você pensa em provérbios capítulo 23 verso 7 na tradução do do Almeida na NVI eu acho que o cara estava dormindo quando traduziu esse versículo ficou uma tradução totalmente estranha eu acho que ele né porque as vezes os tradutores trabalham com versões originais diferentes porque não existe nenhuma original hoje existe só cópias originais e algumas algumas foram já traduzidas em latim algumas vieram do latim outras do grego e de vez em quando tem umas diferençazinhas e nessa acho que o Ferreira de Almeida acertou e aí veio e errou né diz assim porque como o homem pensa consigo mesmo assim ele é assim como o homem pensa ele é ou na outra Ferreira mais 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 antiga diz assim porque como imaginou na sua alma na sua mente assim ele é né ele está falando de seu Viníci seu Viníci é um problema mental é um problema dos seus pensamentos então assim como o homem pensa ele se torna você se torna o que você pensa e por isso então é importante você tomar as rédeas do seu pensamento em Mateus capítulo 12 versos 34 e 35 Jesus falou o bom homem tira do seu tesouro referindo a mente coisas boas e o mau homem tira coisas más do seu tesouro isso aqui é o que controla o que você é ou não é se você será uma pessoa boa ou má aqui a mente a mente é o nosso comando quarto é importante você tomar as rédeas da sua mente você controlar a sua mente porque a pessoa que tem a mente suja ela fica mais burra emburrece a Bíblia ensina isso segundo Coríntios capítulo 4 verso 4 segundo Coríntios 4 4 ensina isso primeiro Coríntios Romanos 1 28 diz que a mente do homem sem Deus que vai descontrolando o pensamento ele fica assim chega a um ponto que ele não sabe mais o certo do errado ele não sabe mais discernir o certo do errado a mente dele não funciona mas ele fica burro então por isso nós temos que ter controle da mente para que isso não aconteça conosco às vezes eu me lembro de uma história que eu li um fato de um senador americano muito famoso famosíssimo e já estava no final da carreira tinha 65 anos 64 65 já estava no final de carreira e mas ele foi ficando burro com o pecado dele ele foi ficando burro 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 e ele entrou numa cilada numa cilada besta que só burro poderia cair naquela pegou 12 anos de cadeia perdeu a sua gestão foi para a cadeia perdeu família perdeu tudo terminou a sua vida em desgraça e eu pensei assim como é que um cara pode ser tão idiota só idiota para fazer um negócio desse e a gente vê isso de vez em quando com pessoas famosas o Jake matou a ex-mulher dele com facada desgraçou a vida dele um cara famosíssimo rico hoje ainda está servindo escapou de um mas pegou a punição civil e depois além de ficar um homem pobre ainda foi para a cadeia porque fez outra burrice maior ainda como é que as pessoas fazem isso porque as suas mentes estão obscurecidas estão emburrecidas ficaram burros porque não controlaram seus pensamentos número 5 os maus pensamentos nos separam de Deus Isaías 59 verso 2 nos separam de Deus nos separam nos atrapalham da nossa visão de Deus Jesus falou assim os puros de coração verão a Deus os puros de coração torne insensível o coração deste povo torne surdo os seus ouvidos feche os seus olhos para que não vejam para que não ouçam e não entendam para que não se convertam e não se curem Isaías capítulo 6 verso 10 então uma mente uma mente cheia de pecado e com o que pensa que não tem controle da mente termina então emburrecendo e você vai ser muito muito menos do que aquilo que Deus te criou para ser e finalmente é importante nós tomarmos o controle da nossa mente porque nós vamos ser julgados pelo que nós pensamos Deus tem um computador eu não sei nem o tamanho desse computador mas eu sei que Deus é grande e o computador dele é enorme e ele ele rastreia e anota grava todos os pensamentos humanos é por isso que a Bíblia fala nos nos livros dos atos dos homens que vão ser abertos no dia do julgamento Deus tem tudo gravado ele só tirou da gravação o que Jesus teve que pagar para poder tirar dos livros mas está tudo gravado para o dia do julgamento no livro de Mateus capítulo 12 versos 36 e 37 Mateus 12 36 e 37 mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra avã que tiveram tiverem falado pois por suas palavras e o que Jesus falou a boca fala do que o coração está cheio ele diz pois por suas palavras serão absorvidos ou por suas palavras serão condenados então nosso julgamento vai depender dessa mente dos nossos pensamentos por isso urge que a gente tome controle dos nossos pensamentos então nesse momento eu quero falar sobre o que Deus me mostrou em como controlar a mente aqui nas escrituras primeiro primeiro você tem que cortar o mal que entra tem que cortar o mal que entra e a Bíblia diz que o mal Mateus capítulo 6 versos 22 e 23 entra pelos olhos e pelos ouvidos é a entrada para nossa mente ele diz se os olhos do homem forem bons então vai ter luz se os olhos forem maus vai ter trevas e grandes trevas e é por isso que hoje mais do que nunca nós somos assolados muito mais do que as gerações anteriores porque hoje existe muito mais imagens disponíveis por segundo hoje em um minuto você vê mais imagens de imoralidade do que os nossos avós na vida inteira em um minuto e por isso que a grande guerra final vai ser aqui batalha pela mente dos homens e nós temos que vencer essa batalha mesmo nesses dias dos últimos tempos nesses dias difíceis Deus quer que você vença isso então a primeira coisa você tem que cortar a entrada você tem que cortar a entrada do mal o doutor Josh McDow quando ele esteve aqui ele explica porque existe uma explicação inclusive científica porque você não se livra dos pensamentos as imagens imorais e sexuais elas elas entram e colam colam existe uma química noradrenalina que ela cola a imagem é difícil você se livrar dessas imagens como também imagens assim de muita violência de grandes choques elas colam ali tem uma química que cola ali e você não consegue esquecer e isso vai prejudicar lá no relacionamento vai prejudicar na atuação sexual vai prejudicar em tudo então a primeira coisa você tem que cortar o mal que entra você tem que colocar aquele visor nos seus olhos você tem que desviar os seus olhos do mal a Bíblia diz e hoje você tem que fazer muito isso você está com seu amigo ele puxa o celular já vem imagem essa semana no aeroporto uma pessoa disse ah deixa eu pegar esse número para você aí ele puxando o número aí apareceu aí rapidinho ele puxou assim para não ver mas já tinha visto entendeu agora a minha vontade era de deixa eu ver entendeu mas você tem que aprender a desviar os olhos daquilo ali porque vai ser mais poluição que você vai ter que tirar vai ser mais difícil você tirar é uma guerra você tem que aprender quando o homem olha uma mulher tem que olhar para o rosto olhar outras coisas você tem que aprender a cortar o que entra no seu olho nos seus ouvidos mulher você tem que aprender a cortar o que entra pelos seus ouvidos a mulher parece que é atiçada para ouvir fuxico e conversa e acusação aí o diabo só quer pegar aquilo para ficar gravando e uma vez que entra aqui na cabeça da mulher pode deixar que ali vai dar um nó vai até ficar doida tem mulher doida tem mulher doida porque não consegue desligamento agora o certo era não ter permitido essas conversas que é uma mulher que agora está virando lésbica vai perder a família vai perder tudo eu creio eu estou vendo assim todos eu estou vendo a escrita na parede eu não sou nem Daniel mas sabe por quê? começou a assistir começou a assistir filmes shows programas novelas sobre esse assunto tem uma pessoa querida que começou a ver cena de de homossexualismo lésbico e era bem casada muito bem casada muito feliz eu conhecia o casal aí aquela cena ela viu uma cena que não saiu da cabeça não saiu da cabeça e ela terminou querendo experimentar perdeu o marido perdeu a família foi uma tragédia por quê? a mente então você tem que controlar isso aqui você tem que o homem você tem que cuidar o que você vê nos outdoor você tem que cuidar o que você vê em filme mulheres tem que cuidar o que você vê em filme todo tipo de porcaria hoje é aceito nós estamos como nos dias a Bíblia diz de Noé e Sodoma e Gomorra não tem mais não tem mais censura em nada não existe mais vergonha nós estamos nos últimos tempos nós estamos esperando só Jesus mandar vir arrasar o mundo nós estamos no momento que Jesus vai mandar os seus anjos de bazuca e de canhão e de bombas atômicas nós estamos no último momento e Deus disse que ia ser assim ia ser uma perversidade tão grande que poucos sobreviriam mas eu espero que aqui dessa igreja a gente sobreviva então não é fácil não estou dizendo que é fácil não é fácil nem para mim eu estou dizendo eu estou treinando isso há 35 anos então cortar o mal pela entrada não deixar entrar o mal isso significa para algum de vocês vocês vão ter que voltar para aquele celular pé duro talvez você não possa ter computador mas como é que eu vou eu não sei como é que você vai mas Jesus Jesus deu uma escolha para você você escolhe você vai escolher Jesus agora vai fazer uma escolha ou eu corto essa mão direita ou tu te livra desse computador desse celular qual que você quer qual que você quer mão ou celular não pergunte mais não Jesus olha lá o celular eu pelo menos eu prezo a minha mão eu gosto dessa mão você gosta dessa mão você gosta dessa mão não é melhor a gente se livrar do celular ou você prefere ficar Jesus é radical Jesus fez outra sugestão caso você não queira cortar a mão qual é a sugestão eu não vou nem falar porque é tão horrível qual é a sugestão fure o olho me diz uma coisa aí Jesus chega e diz ou fure o olho ou te livra desse computador ou te livra dessa televisão que está sendo um tropeço na sua vida qual que você escolhe olho ou televisão tem gente ainda Jesus está ensinando ali que a gente tem que ser radical nós não vamos sobreviver nós não vamos controlar nossa mente se a gente não tiver uma atitude radical e o Espírito Santo te deu não um espírito de covardia o Espírito Santo é um espírito de poder e disciplina de você poder dizer não para essas coisas de você poder virar é difícil é difícil para todo mundo é difícil para membro para pastor para diácono para marido para filha é difícil para todo mundo mas é possível Jesus disse não existe uma tentação que não tenha uma porta de escape não existe motivo da gente ser derrotado pelo pecado mas nós temos que tomar as medidas necessárias nós temos que cortar então a entrada do mal primeira coisa segundo nós temos que lavar a nossa mente com a palavra eu vou mostrar para você aqui uma uma coisa que ajudou muitas pessoas a entenderem bem isso isso aqui é você quando você era mais bonito deu um foco bem legal aqui eu vou tirar aqui a tampa da sua cabeça para a gente examinar a sua mente podemos? isso é um perigo né olhar a sua mente e Deus vê todo o tempo mas nós vamos ver aí você nasceu com a sua mente limpinha sem mal sem bem aí veio aquela idade onde você deu só um pinguinho de mal só dois pinguinhos foi só um filme foi rapidinho lá no computador porque eu acho que não vai fazer tanto mal assim não olha nem sujou muito olha só olha só nem sujou muito mas isso enfraqueceu você e você aí foi levado para hum olhar aquele filme que você já imaginava por ser de 18 anos se o 16 já tem imoralidade imagine de 18 e essa censura é nível do diabo até o diabo diz olha só com 18 é olha só imagina está escurecendo um pouco mas eu ainda estou conseguindo levar meu ministério levar meu casamento sim mas aí tem um problema colou na mente a mente retoca toca toca retoca toca retoca retoca e agora toda a sua mente está o que? podre a sua mente está completamente tomada por esses pensamentos e você diz meu Deus aí você começa para poder tomar até a ceia sem maus pensamentos e você não se vê você não vê como você vai se livrar disso Deus diz agora o segundo passo lave a sua mente com a água da palavra Efésios capítulo 5 verso 26 Efésios 5 26 lave a sua mente com a água da palavra é a água da palavra ele chama a palavra de Deus a água que limpa segundo em Romanos capítulo 12 Romanos 12 verso 2 e não vos conformeis com as formas desse século com o modo do pensamento desse século mas transformai-vos pela renovação da sua mente para que saibais qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus você tem que renovar a sua mente e é por isso que Deus diz você tem que fazer isso com a água da palavra olha só essa mente totalmente pura quem vai conseguir dar um jeito nisso olha só aí você começa você não está ajudando não eu fiz o festival da palavra minha mente continua poluída olha só sim, continue, continue, continue 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 bota mais água é porque está faltando água gente, está faltando água na sua torneira olha só bota mais água bota mais água bota mais lê mais uma hora essa Bíblia lê olha só o que acontece purifica de novo é saturação da sua mente com a palavra de Deus e depois que você se vê livre aí você tem que manter eu tenho que manter eu descubro que se eu passar o fim dessa viagem aí eu pensei que eu tinha levado a Bíblia pensei que minha esposa tinha levado a Bíblia aí eu cheguei a gente foi dois caminhos que ela foi ver a cirurgia da mãe dela e eu fui visitar meu pai e cara estava sem a Bíblia estava sem a Bíblia aí eu na casa do meu amigo tem Bíblia lá não tinha Bíblia não tinha Bíblia agora todo mundo no celular Bíblia aí puxa vida foi assim aí eu consegui pegar umas três vezes mas assim sabe uma coisa eu comecei a descobrir que a sua mente começa a ter dificuldade você tem que manter você tem que estar todo o tempo por isso a meditação diária a meditação diária você tem que estar todo o tempo na palavra mas eu não sei decorar pastor então leia o mesmo capítulo dez vezes por dia resolve também e sabe o que eu descobri não importa nem o capítulo você pode ler até crônicas pega um capítulo de crônica lê dez vezes o capítulo você vai ver como limpa a palavra de Deus é incrível você pega um capítulo de Lucas lê dez vezes deixa eu contar uma história alguns anos atrás eu conheci uma jovem e uma noite muito 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 estressada muito ansiosa ela chegou e disse pastor eu tenho que falar um negócio para o senhor ela tinha na época acho que 19 anos e ela disse eu fui violentada dos meus seis anos até os onze todos os dias por um tio por um irmão e às vezes amigos dos irmãos ela disse hoje eu não durmo eu não durmo uma noite só quando eu vou para o acampamento que eu durmo que eu saio da casa onde tudo isso aconteceu ela disse é terrível é terrível terrível eu não durmo eu acordo em pânico eu não sei se está acontecendo é tão real eu acho que está acontecendo de novo e eu chamo eu grito e chamo minha irmã para ver se está acontecendo ela já tinha ido em psicólogo nada dava jeito foi a primeira vez que Deus me deu esse pensamento de super saturação da mente com a palavra de Deus eu digo vamos fazer o seguinte vamos fazer um teste durante os próximos vinte e um dias você vai decorar sete versículos todo dia sete versículos é igual comprimidos sete comprimidos para se livrar desse câncer sete versículos por dia você vai memorizar durante vinte e um dias com vinte e um dias acabaram os pesadelos dela acabaram os pesadelos dela Deus lavou com a palavra todas aquelas memórias terríveis que nem foi culpa dela mas estavam lá de qualquer forma porque o diabo é cruel e o pecado terrível dos homens que fizeram isso com ela lavagem da palavra então olha só isso tem um é um fenômeno que Deus nos deu você pode ter esse controle você pode lavar e depois você só tem que manter de vez em quando quando cai aquele pinguinho você já bota mais você já bota mais por isso o bem do estudo da meditação da memorização diária da palavra de Deus se você parar você começa a ver que no primeiro dia não mas no segundo dia terceiro aí você começa a perder de novo o controle da sua mente você tem que voltar e vai ser assim até Jesus voltar quando Jesus voltar não vai ter mais criminoso não vai ter mais assaltante não vai ter mais estuprador não vai ter mais terrorista mas até lá se você quiser viver uma vida vitoriosa você tem que controlar a sua mente você tem que cortar o mal que entra você tem que lavar a sua mente e manter isso lavado e terceiro você precisa filtrar os seus pensamentos em Filipenses capítulo 4 verso 8 Filipenses 4 8 Deus diz que há um filtro Deus quer que você filtre os seus pensamentos pelo seguinte crivo se o pensamento for verdadeiro se o pensamento for respeitável se o pensamento for correto se o pensamento for puro for amável se for de boa fama se for louvável elogiável se for virtuoso uma virtude pense nisso no que não passa nesse crivo não pense claro para você poder não pensar você tem que ter domínio da sua mente então primeiro você tem que fazer a lavagem mas Deus vai te dar um controle tão incrível na sua mente eu sou aqui a prova como também aquela jovem que eu falei a história dela você pode tomar de novo o controle da sua mente para a honra e glória de Deus e para o seu sucesso para o seu controle três coisas primeiro cortar o mal você tem que cortar isso aí é uma tarefa diária 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 segundo você tem que lavar a sua mente com a palavra se você está tendo dificuldade aumente o tempo da água da palavra terceiro filtre todos seus pensamentos pela peneira de Deus de Filipenses capítulo 4 verso 8 e você vai tomar o controle da sua mente vamos orar vai querido olha quantos filhos aqui te buscam eles querem Senhor como o Salmo 19 verso 8 eles querem eles querem experimentar aquilo que a tua palavra diz que a entrada da tua palavra ilumina o nosso coração a nossa mente nos volta nos devolve Senhor aquela semelhança contigo no qual nós fomos criados e recriados e Pai por isso nós te pedimos Senhor que tu deias a cada um aqui a disciplina a disciplina em sua vida de ir lá para a palavra no médico às vezes nós não gostamos do remédio nós não gostamos da injeção mas nós vamos lá nós vamos lá porque sabemos que sem isso não haverá cura e por isso Senhor aqueles que estão lutando com isso que eles possam que eles possam tomar essas medidas cortar o mal lavar com a palavra e filtrar os pensamentos que possam se desassociar de pessoas que vão ser más influências de suas mentes desassociar das coisas que vão ser más influências que vão entrar trazer para dentro o mal as coisas perversas o pecado o erro aquelas coisas que contaminam o coração Pai ajude cada um aqui a tomar as medidas necessárias e nos ajude Senhor uma vez tomado as rédeas de mantermos sempre Senhor em santidade em pureza no teu agrado a nossa mente uma mente brilhante cheia de luz cheia de força de vitória de sucesso de criatividade todas aquelas coisas e principalmente Senhor de comunhão constante contigo Pai abençoe o teu povo hoje à noite também nessa oração eu quero pedir uma bênção especial pelo pastor Ozees que está entubado ali naquele hospital pai da Cirlane sogro do Jean Senhor que tu possas estar ali naquele momento curando aquela infecção curando também a pneumonia Senhor esteja com ele confortando também Senhor a sua família nós colocamos suas mãos tu sabe como ele tem sido um servo fiel ao longo desses anos abençoe e pai que venhas abençoar o teu povo e nos devolva o controle de nossas mentes em nome de Jesus te pedimos amém que Deus lhe abençoe boa semana